Música Bom dia! Foi fraco. Bom dia! Muito bom dia, Marcia Asma. Você que está em casa, ligado com a gente, obrigado pela audiência. Você sabe qual é o sinônimo de punha-mesa? Louva-a-Deus! Muito bem, no interior mais conhecido como punha-mesa, Marcia Asma. Punha-mesa? Não é punha-mesa? Tanto faz, né? Põe-mesa ou punha-mesa? Sou eu, sou eu, estou aqui. Eu estou aqui, gente, presente. Estamos começando o programa da comunidade, com a gente tendo um vislumbre de louva-a-Deus, que se a gente encontra é sorte, não é? Dizem que é, né? É verdade, é sorte? É. O dia desses fizeram uma detetização, mataram um monte lá no condomínio. Meu Deus do céu! Que é esperança também, também é chamada de esperança. Decide, é sorte ou é esperança? É louva-a-Deus! Tudo bem, Amaral? Tudo bem, Marcinha? Está tudo lindo hoje! Quinta-feira, obrigado! É para casa quinta, né? É, quinta-feira é um dia especial para todos nós. Ele hoje estava assim, falou, já vou comprar. É dia em que o nosso agora impresso vem recheado, né? Vem gordinho o nosso agora impresso. Olha só que maravilha! Edição de número 1127. Nosso destaque hoje da página 24 em homenagem ao time do Penarol de Itacoatiara. Veja só que maravilha! E o nome, Katiele Katsumi. Eu acho que esse é o nome artístico. Eu não acredito que ela foi batizada Katiele Katsumi. Né? Que é musa da Bahia, mostra corpão. Mas enfim, vamos falar dos destaques do nosso agora impresso. De hoje, edição de número 1127, que destaca aqui a manchete de capa. Olha só, uma semana difícil, viu? A gente passou uma semana complicada, com muitos assaltos, mas principalmente com vítimas inocentes, pessoas inocentes aí, sendo vítimas de balas perdidas, de reações aí desses assaltantes que acabaram matando pessoas toda essa semana aqui na cidade, aqui na capital. E mais uma dessas vítimas foi uma adolescente de 15 anos, a Elaine Cunha do Nascimento, que foi assassinada com o tiro de escopeta. Destaque do nosso agora impresso de hoje. E também destaca a notícia que ontem a gente conversou com o tenente, né? Falando sobre o parto que foi feito dentro de uma viatura da polícia militar. Também é destaque da página 3 do nosso agora impresso, que está em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, a 50 centavos, só o que interessa. E beleza. Você sabia que com aquele seu celular, sabe? O seu smartphone, aquele Galaxy ou aquele iPhone, também é possível. Além, é claro, de interagir com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Acessar o portal Em Tempo é muito fácil. Experimente. Entre lá no seu browser, no seu navegador e coloque lá www.entempo.com.br e do seu celular você tem informações de toda a capital amazonense do interior do Brasil e do mundo. É rapidinho. 10 e 59. E você pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. E também pelo seu smartphone, você manda mensagem lá pelo WhatsApp, pelo nosso WhatsApp 981-163529, que a gente está ligado por você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda tem brilho lá dentro no camarim? Ainda tem? Brilho? É, brilho. Gloss? Não, brilho mesmo, essa purpurina que está no rosto. Eu estou purpurinada hoje? Ainda tem, né? Tem que só. Puxa, imagina. Incrível, né? Incrível, né? Está brilhando? Incrível. Saúde. É? É, saúde, vigor. Pensei que era carnaval mesmo. É boi, Amaral, é boi. É boi, está na época de filho de boi. Dá um close-up aí na Marcia Lasmar, 11 horas em ponto. Eu estou procurada. A musa das comunidades no detalhe com seu rosto brilhoso, que é uma beleza. Eu não sei onde é que está esse, está no olho? Está fofo. Eita, beleza. Quando eu fiz isso em homenagem a todo mundo, você sabe que ontem eu estava lá no porto da Seasa, fazendo uma participação ao vivo para o jornal em tempo. E aí, a cada voadeira que desembarcava ali, o pessoal ia acenando, dando aquele boa tarde especial para a gente. E lembrando, especialmente de você, o pessoal lá do Careiro da Vásia, principalmente do Careiro da Vásia, dizer o seguinte. Olha, manda aquele abraço especial para a Marcia Lasmar. Eu só assisto o programa por causa dela. Eu digo, meu amigo, eu também. Eu quero uma pessoa que filtra a informação e faça o que interessa. É claro, Marcia. Essa é a nossa função, Marcia Lasmar. Obrigada, Marão. Toque aqui. Você que está em casa, fique ligado. O programa agora já está no ar. Solta a vinheta, Cristiano. Solta a linha. O programa agora já está no ar.